Olá! Olá meus amores! Olá meus cabelos felizes! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Pra quem não me conhece, eu sou Paula Devanire, curiosa navegando pelo universo capilar. E se você gosta de assuntos relacionados ao universo cabelístico, cola comigo porque esse vídeo é pra você! Se você é novo e está chegando por agora, me ajuda a fortalecer o canal Cola com a Paula, não custa nada! Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e dá aquele like feliz para fortalecer nossa amizade. Hoje eu vou falar do segundo olhinho da amêndi que eu tenho. Lembrando que na segunda passada eu falei do óleo de moringa maravilhoso da amêndi. A trilogia dos óleos que eu tenho e o óleo de hoje é o óleo de monoi. Então, se você quer saber, quer conhecer mais um pouquinho deste olhinho maravilhoso de uma fragrância deliciosa, de uma texturinha super leve, cola comigo e fica aí! Pois é, meus amores! Hoje eu vim resenhar, apresentar aqui pra vocês que não conhecem esse olhinho maravilhoso que é o óleo de monoi, exatamente! Olha que fofurinha a embalagem e ele é uma maravilha! Antes de mais nada, eu já vou colocar aqui na mão pra vocês perceberem. Eu vou botar, ele é de pump, eu vou botar um pump aqui pra vocês perceberem como é a consistência dele. Ele é de uma consistência, de uma textura super levinha, super leve. Eu faço este movimento e aplico meio e pontas. Sempre meio e pontas. Meio e pontas. E ainda dou uma beliscadinha aqui em cima e vamos pra frente porque ele é uma maravilha! Uma maravilha, uma delícia! O meu já tá bem utilizado, né? Eu sempre gosto de fazer o rodízio dos olhos aqui. E ele já tá, né? Mais, já usei mais da metade, né? E assim, o que é que eu tenho pra falar deste olhinho da Amide? Eu gosto muito dele. Ele tem uma fragrância super leve. Uma fragrância bem leve. Gostosinha, uma delicinha. Ele é de uma textura super leve. Ele é óleo milenar. Tratamento cosmético protetor. E ele é óleo de monoe. Ele é indicado para cabelos danificados e rebeldes. E esta embalagem é uma versão antiga da Amide. Que é uma versão de 90 ml. Ele mudou, está nesta embalagem atual. Na semana passada eu falei deste aqui de moringa. Ele está nesta embalagem agora e neste tamanho. Nesta quantidade que é de 110 ml. Então, o que eu tenho pra dizer? Eu gostei bastante. Tanto sim que eu usei muito. Eu gosto sempre de fazer o rodízio dos olhos. E assim, de todos que eu já utilizei da Amide. Pra mim, este daqui. Tanto da questão da embalagem. Que é mais resistente. Que ela é bem mais resistente. Apesar dessa daqui já ter caído. E ter tirado um estaco aqui da tampa. A partir da tampa. Mas ela permanece intacta. Ele é muito leve. Muito fácil de aplicar no cabelo. Não vai deixar o seu fio pesado. E fora, minha gente. Que tem um cheiro. Um cheiro maravilhoso. Uma fragrância maravilhosa. Olha pra isso. Olha a densidade desse olho. Ele é super leve. Vai deixar o seu cabelo alinhado. Nutrido. E o principal de tudo. Que é sem pesar. Ele não pesa. O meu cabelo é crespo. Crespalizado. E ele não pesa nada. Eu já estou há quatro meses. Sem fazer química. Especificamente na data de hoje. Eu completo quatro meses. Sem fazer química. E ele deixa o cabelo super alinhado. Super alinhado. Eu gosto bastante dele. Mas o que é que a marca fala dele? Que ele é o óleo de monoi. É um verdadeiro segredo de beleza das mulheres do Tai Chi. Passando de geração em geração. Ele nutre e protege profundamente o fio. Deixando os macios e recuperando a elasticidade. E tem a ação antifriz. Vai selar as cutículas. Vai hidratar de dentro para fora. Formando uma película protetora no cabelo. Então a ação principal dele. O que é que ele tem de ação principal? É o antifriz. Selar as cutículas. Hidratar de dentro para fora. Formando essa película protetora. Então ele tem extra nutrição e suavidade. E vai deixar seus fios mais lisos e hidratados. E assim realmente é isso que acontece. Eu percebo o cabelo bem alinhado. Fica alinhado. Reduz bastante o frizz. E tem uma textura muito leve. E uma fragrância uma delicinha. Então ele, a marca indica que ele pode ser utilizado. No mínimo uma vez por semana. Aplique nos cabelos como tratamento. Para você fazer sua omectação. Ele pode ser utilizado para omectação também. Aplique nos cabelos úmidos e limpos. E deixe agir por alguns minutos. Para que o produto possa penetrar profundamente. Enxague bem. E você pode estar utilizando ele também como pré-escova. Aplique nos fios úmidos. Limpos e inicie a escova. Só que ele não fala aqui. Como o óleo de moringa. Não fala a temperatura. Temperatura, né? A quantidade de temperatura que ele protege na condição de protetor térmico. Eu já falei aqui para vocês, né? Que eu particularmente não gosto de óleo. De utilizar óleo como protetor térmico. Eu prefiro mesmo os levinhos e os levinhos em líquido particularmente. Mas ele como óleo finalizador. Eu super indico. Super recomendo. Só tenho coisas positivas para falar dele. Porque eu já utilizei bastante. Não é o meu segundo frasco. Diferentemente do óleo de moringa. Que eu trouxe semana passada. Ele é o meu primeiro. Eu comprei. Comprei com o meu dinheiro. E assim, eu gostei bastante. Gostei bastante. Como eu tenho outros, né? Mais de 10. Aí eu gosto de fazer o rodízio dos olhos. E qual é o preço desta maravilha? Ele no próprio site da marca. No site da Mendes. Está por 52,90. Mas como eu sempre digo aqui para vocês. Que vocês devem pesquisar. Porque tem uma variação de preço. Grande. E ele vende também em outras lojas. Então, é super importante vocês. Se atentarem para fazer a pesquisa. E comprar com preço. Que cabe no nosso bolso. Porque está tudo pela hora da morte. Misericórdia. Mas, o que é esse óleo de monoe, minha gente? O que é monoe, Paula? Monoe, ela é extraída. É uma essência, digamos assim. Que eu fui pesquisar. Porque eu sou curiosa. É uma essência que é extraída de uma flor. E dessa essência, né? Pelo que eu entendi. Misturado com óleo de coco. Se forma esse óleo. O óleo de monoe, né? O óleo de monoe resulta do processo de imersão dos botões. Das flores de tiare, né? Que é uma flor do tai chi. Que são cultivadas em toda a Polinésia. Em óleo de coco refinado durante vários dias. Sozinha, a flor de tiare é utilizada para tratar picadas de mosquitos, dores de cabeça, padecimento do fígado, dores de ouvidos, feridas superficiais. A adição desta essência floral rica ao óleo de coco, cria uma combinação terapêutica poderosa, cuja utilização constitui igualmente a um prazer luxuoso. Só na chiqueza. O óleo de monoe é sagrado para os seus criadores. Era tão importante para os taetianos que o criaram. Que além de utilizarem nos cabelos, na pele e no tratamento das dores, incluía nos seus rituais religiosos. E com bênção de bebês e a purificação de objetos litúrgicos e oferendas. Então, o que eu consegui perceber? Que ele é extraído dessa flor e é misturado ao óleo de coco. É feito todo aquele processo e desta junção forma-se o óleo de monoe. Além de ser utilizado na parte da cosmetologia, ele também é utilizado para o tratamento terapêutico. Então, assim, só maravilhas. A nossa natureza é riquíssima, graças a Deus. E só tem nos presenteados com preciosidades para a gente cuidar das nossas madeixas e para a gente cuidar de quê? Da nossa pele, de tudo. E vamos para frente. Então, minha gente, se você procura um olhinho para dar aquela tratada no seu cabelo, vale super a pena. E assim, particularmente com o que tem no mercado, em variação de preço, é um óleo com preço acessível. Vale muito a pena. A embalagem é grande. Você não precisa ter infinidade de produtos. Basta ter um ou dois, três no máximo e você consegue tranquilamente fazer o seu tratamento capilar. Manter o seu cabelo alinhado, o seu cabelo disciplinado, o seu cabelo cuidado. E o principal de tudo, que tem uma fragrância gostosa. Eu sou muito cri-cri com cheiro. Ao fundo, os cachorros do vizinho fazem na festa. Eu sou muito cri-cri com cheiro. Eu gosto de coisas perfumadas, com fragrâncias gostosas. E que essa fragrância fique no cabelo. Ela fica no cabelo, mas tudo levemente. Depois de umas horinhas, né? Ela se dissipa, né? Mas fica o cheirinho gostosinho no cabelo, sim. E para quem quer investir no olhinho, eu, assim, super recomendo, super indico, porque vale a pena, sim. O vídeo de hoje é esse. Se você gostou, dá aquele like feliz. Não custa nada. Cola comigo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Um super beijo. Uma semana maravilhosa e gostosa para todo mundo. E tchau, tchau! E aí